Porque na festa da semana passada, né, eu vim pra festa, não, eu vim pra festa não, eu estava na Baia, eu saí da festa, que eu sempre saio antes. Aí eu fui pra Baia, aí subiu a Thaís e a turma aí, e o Lucas estava um pouquinho alto, um pouquinho, muito, até caiu. E nessa saída, eu cheguei pro Rodrigo e falei assim, Rô, vê pra mim se o Lucas não vomite na minha cama, certo? Pede pro bebezão não vomitar na minha cama. Às vezes eu chamo ele de bebezão, ô Lucas, não vomitar na minha cama, ok? Aí o Rodrigo simplesmente respondeu, ok, confia em mim porque eu estou aqui, pronto. Aí chegou no dia, na segunda-feira, ele, né, inverteu o jogo, né, falou coisas lá que não era babá, que não tinha obrigação. Aí foi quando eu falei que você não era verdadeiro e fez um sorrisinho de sonso. Por isso que eu acho que você não é parceiro de ninguém. Não, eu sou parceiro, sim, porque eu sempre estou em boa companhia, assim, se alguém precisa, estou à disposição. Mesmo como você estava também com problema com a água, eu ia lá, lavava os filtros, limpava todos os filtros pra você que estava com problema de infecção. Então, assim, aquela ocasião que houve na festa foi um ato falho, porque eu também tinha bebido. Então eu peço desculpas pra você. Então você tem duas personalidades. Não, não é duas personalidades, eu tinha bebido, eu tinha até imitado você no tom de brincadeira no quarto. Não tinha, não tenho personalidade, até que eu falei que eu imitei, que eu não sou falso. Então você acha que de parceria, sempre que alguém pede alguma coisa pra mim, eu sempre sou, sempre parceiro. Essa é a opinião que eu tenho que dar. Se eu te magoei alguma coisa, eu peço perdão pra você. Tá bom, na brincadeira, eu gostei. Tá bom, na brincadeira, você. Tá bom.